Fala galera, aqui é a Rebeca Andrade da Ginástica Artística e eu tô aqui pra falar um pouco sobre o adiamento dos jogos eu fiquei muito feliz porque a gente tá passando por um momento extremamente difícil que a gente não tem controle, que é com corona e fazer as Olimpíadas desse ano seria colocar a vida de muitos atletas e pessoas em risco eu tô feliz porque eu vou ter mais tempo pra me preparar e conquistar a minha vaga e espero estar lá pra brilhar junto com todo mundo, todos os atletas e é isso galera, então fiquem em casa, fiquem seguros, se protejam pensem no próximo, lavem as mãos e é isso galera, beijo, tchau tchau